Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo. Se você é novo ou nova, não esquece de se inscrever, de deixar o like, isso é muito importante. E bora pro vídeo! A gente sextou e tá sendo uma semana bem desafiadora pra gente e mamãe, né? Porque é semana do cabelo maluco, piquenique na escola, fantasia. E aí a gente tem que se virar nos 309. Agora eu entendo o propósito de eu não trabalhar fora. Porque se eu trabalhasse fora, eu não ia conseguir fazer tudo isso, conciliar. Olha, guerreiras mamães que trabalham fora e já conseguem dar conta disso, viu? E eu estou num desafio hoje, porque eu não tenho fantasia pra mandar as crianças pra ir pro piquenique. A gente comprou um suquinho, compramos bisnaga e presunto e queijo e eles vão levar isso. Agora, pra fantasia, gente, não tem fantasia. Vai ser tipo assim, eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui. E é isso, né? Vou fazer um macarrãozinho, que é uma coisa rápida, porque a gente pretende também ir na obra hoje. Ela tá parada, né? E, gente, como obra é complicado, né? Vários desafios, vários desafios, sabe? Fora o valor que a gente acaba gastando, né? Que não é gastando, é um investimento. Mas, assim... É... Jesus na frente. Jesus na frente. Jesus na frente. Bom, gente, tô aqui organizando as roupas das crianças aqui no nosso guarda-roupa mesmo, né? Porque, como vocês sabem, eu destruí o guarda-roupa deles. Aí eu coloquei aqui os shorts do Miguel, as blusas, as roupas de escola. E desse lado eu fiz quase também o mesmo estilo. Calça da Laura. Ai, se a porta tá uma benção, gente. Ai, as roupas de trabalho de chá, eu vou dar uma dobrada e colocar nessa partinha aqui debaixo dele. E a roupa fantasia da Laura, como ela não tem, eu falei pra ela escolher, ó. Ela vai ter essas duas opções. Essa sainha, essa blusinha, com essa saia. Ela tem uns pomponzinhos aqui, ó. Ou essa sainha, com essa blusinha aqui também, ó. Tá vendo? Já vi pra vocês. Na verdade, essa daqui combina com as duas, né? Combina... Combina tanto com essa aqui, tanto com aquela, né? E aí vamos ver qual que ela vai decidir. E aí eu vou limpar essa cama aqui, misericórdia. Queima. Não, né? Não, né? Pode ser assim mesmo. É cortada. Ué, então vai calma, você sempre vai. Gente, vamos fazer o lanchinho das crianças, ó. Vai ser manzarela. Presunto. Mayonese. E esse pão aí vai ser quatro pra cada. Aí também vai ter esses bolinhos aqui, ó. Não pode levar doce. Não tem problema. Bom, gente, tô na correria. O macarrão tava até derretendo, porque eu fui pentear o cabelo da Laura. Olha como que ficou o cabelinho dela. Agora ela tá arrumando aqui as bagunças que ela fez. Vira aqui, Laura. Que menina linda, gente. Aí agora eu tô temperando o macarrão. O Thiago não chegou ainda com o Miguel. Eles foram cortar o cabelo, né? Que eu falei. Então ele não chegou ainda. Gente, que correria. E tá com um tempo que vai chover. Sei não o tempo que eu consegui ir na obra hoje. O Thiago quer muito ir. Mas eu não sei, não. Peraí que eu tô com uma mão só. Vou colocar esses aqui. Pois, gente. Os dois laços, eles são o tamanho, sabe? Mas ficou muito grande pra mim. Porque a mãe, eu não sei o que fala sobre o laço. E ela passou gel com glitter. Né, gente? Tem que passar gel com glitter, né? Tem que passar como assim, né? Gente, eu aprendi uma coisa de balé. Olha. Lara, não dá pra ver, Lara. Olha, gente. Vou testular o banho. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha. Viu? O que a gente faz? Olha aí. Eu não sei se é isso não é, mas se é esbalar esse negócio. Mas, eu não sei se é. Essas coisas aqui na Laura, eita. Um blush, uma sombrinha, um pouco, um delineadorzinho e só. Não, essas coisas, né? Vem, os batons, então, a maquiagem. Posso maquiar você? Já. Posso maquiar você? Posso? O quê? Posso maquiar você? Não, não vou maquiar. Você não vai ir? Você vai. Olha pra mim, Felipe. Abre o olho. Não corta o cabelo, não corta o cabelo. Fica, quando tá o cabelo não cortado, dá a impressão aqui que não se cuida, né? Laura, fecha o olho. Já é coquinha, ó. Fecha o olho. Olha a sua hora, cara. Laura! Olha aqui. Tá borrado? Meu Deus, tá borrado. Vai lá no espelho, vê se você gostou. Tá. O olho da Laura é pequeno. Não, tô borrado. Não, tô borrado. Se inscreva. Se inscreva. Não vai dar tempo de passar batom. Não vai dar tempo de passar batom. O Thiago quer muito ir na casa hoje. E aí, quando eu falo que eu não vou, ele se sente meio triste, sabe? Então, eu vou ser uma mulher sábia. Quando eu chegar, eu lavo essa louça e vou lá com ele, né? Ajudar ele e ver o que ele precisa lá, né? Porque é casal que luta junto e permanece unido, né, gente? Então, eu vou lá. Só tirei o lixo, tirei a sujeira dentro do prato. Pra o quê? Pro pingo não vir aqui comer. Porque eu tô toda amassada, arregaçada. É o que eu tenho que ouvir. Tem que ir... Tá indo pra obra, gente? Tá indo com a roupa toda nova. Eu não tô entendendo essa lógica, viu? Não sei onde ele tá mais nova aqui. E eu já tirei ele do meu espaço aqui, que eu gosto de dirigir esse carro. Eu não gosto que ele é triste, que o cabelo não é isso. Era pra estar com o chapéu na cabeça e um sapatão, uma botina. Ó o meu sapatão. E aí, Thiago Santini? Estamos aqui na obra, arrancando os pau. O Thiago tá arrancando os pau no meio da casa. E é um zitulho que fica aqui no meio. A gente não consegue pensar direito no que fazer aqui, sabe? O quintal tá uma podridão de sujeira. Tá até uma dor no coração, Thiago. Tá até medo, né? Ficar meio esperto, não cair na cuca. Reduz? Não, não só. Meu Deus. Tá aí, bruto. O Thiago, cuidado aqui. O Thiago, cuidado aqui. Meu Deus. Ai, Jesus. Tá amarrado lá, Thiago. Tá, e agora? Ai, meu Deus. Gente, o Thiago é muito louco. Olha que da hora, como fica. Se as crianças tivessem aqui, gente, que é alérgico. Thiago, você aqui pode jogar também? O que? Isso aqui, ó. O que? Esses coquinhos aqui, ó. Não, não. O que é que nem só tem uma coisa, né? Tomei tudo, né? Não, não, não. Ai, meu Deus. devagar, pera aí é a madeira, pera aí Tiago, e o prego que você não tirou ai Jesus, só falta essa, estenda as tuas mãos ai meu Deus Misericórdia, nossa Entortando não, né? Não Que boeira Gostou, Tiago, de molir? Tô amando Agora fica até com outra cara Fica até com outra cara